E aí, bom de bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou estar mostrando pra você que é o Taco Que King Kong é mil vezes melhor que Godzilla Os animes provam isso Eu vou mostrar todos os animes que eles ensinam que macaco sempre vai ser melhor que jacaré Pelo amor de Deus, né? Antes de mais nada, já vai deixando o seu like aí no vídeo Comenta algum macaco de algum anime que a gente possa ter esquecido nesse vídeo Siga a gente nas redes sociais, tá? Tudo aí na tela, na descrição, beleza? Se inscreva no canal, pelo amor de Deus, só com tudo Pra quem não sabe, eu tô com o Flávio Kotaque aqui A gente grava há muito tempo atrás aí, agora ele voltou A gente tinha outro canal, foda-se, não sei o que O primeiro anime que eu vou estar aceitando aqui é Jujutsu Kaisen Tem um personagem aqui, ele é o Panda E ele tem uma transformação Modo Gorila Ele tem transformação modo jacaré, modo calango Não tem, entendeu? Ou seja, tá aí Jujutsu Kaisen já mostrando que macaco sempre vai ser melhor Na porrada do que um jacaré Vamos combinar, né? Ah, um jacaré, não tem que ser jeito Segundo anime que eu vou estar aceitando é Naruto Todo mundo conhece Naruto Mesmo quem não assistiu conhece Naruto Porque Naruto é muito famoso Tem o personagem do Hokage E ele tem um bastão Ele invoca um bastão Ele faz Jujutsu de invocação de um bastão Pera, tá tudo errado Que assunto pronto Tem o terceiro Hokage, o velhinho E ele faz Jujutsu de invocação do Ima O rei macaco E o rei marido se transforma num bastão O marido que ele quer Na hora que o Hokage fala Vira um bastão aí que eu vou soltar pau lá Não, mano, ele invoca um macaco Ele não invoca um jacaré Nem acha que nem tem jacaré no Naruto Próximo é a Orochimaru e é uma cobra É, a mais perda é Próximo é a Orochimaru e é uma cobra Invocação de sapo Tem os caras que preferem sapo do que jacaré Mano, os caras invocam uma lesma Mano, invocam um jacaré Seguindo com esse raciocínio de Naruto Vamos para Boruto Onde temos um personagem chamado Enro Que é a sucessor da linhagem do Eiwa O rei macaco Ele é um macaco muito pequeno Ele é invocado pelo neto do terceiro Hokage O Onohamaru De novo, eles preferem ficar invocando um macaco Do que um jacaré, né? Agora voltando para o Naruto Do personagem Son Goku Esse é uma biju, na verdade É um demônio de cauda Tem nove bijus, né? Tem nove demônios aí de rei de cauda E nenhum jacaré Tem lesma Tem mariposa Uma gosma Tem que ser uma gosma Uma gosma de areia Esse são o Goku Um gorilão, né? Vermelho Potente Igual o King Kong Sobou na cara Agora vamos para um anime muito popular Como o Naruto Que é Dragon Ball Onde temos o Osaru E basicamente é um gorilão Que aparece ao brilho da meia-noite, né? Quer dizer, não sei se é meia-noite Tem que ter a lua Não precisa ser meia-noite É que eu estou fazendo só um gorilão Agora indo para as memuações norte-americanas Estevam um desejo que eu adorava Que é meu amigo da escola É um macaco O 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 macaco Pode conferir, pode assistir lá Agora vamos para um desenho clássico E se tiver mais de 15 anos aí Com certeza assistiu esse desenho Passava na Cartoon Network Acho que passava na TV Globinho também O que é? Meninas Superpoderosas Um dos vilões desse anime É um macaco louco Não é um jacaré louco É um macaco louco, velho É verde Com o cérebro pra fora Com o cérebro pra fora Muito louco isso, velho Brabíssimo Agora indo para uma produção hollywoodiana Uma animação, né? No caso Tem os kung fu panda E tem um macaco Nos cinco furiosos, entendeu? Tem um grilo Que é o novo afanho É o nova deus Tem uma cegoia Garça Uma garça Tem a tigreza 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 vipi Aí tem a cobra O macaco E entrou o panda Ou seja, mais perto de novo O que colocaram ali Nos cinco furiosos Foi uma cobra Até tem jacaré nessa animação Mas eles colocaram assim Só pra apanhar, né? Você não vê um co... Vamos colocar aqui um macaco pra apanhar? Você não vê Agora, vamos colocar um jacaré aqui Só pra apanhar rapidão? Você vê direto, mano Procurei mais uma vez Que macaco sempre vai ser melhor O bosta O cachorro morre, né? Agora indo Para mais um anime De soco na cara Vamos para o famoso One Punch Man Lá temos o Armored Gorilla É um gorila Cheio de armadura Picoso, mano Picoso Verdadeiro gorila Cheio de armadura Soco na cara Você viu um jacaré lá Cheio de armadura Viu, né? Sinto muito Um... Tirei o One Punch Man A gente tem o Marechal Gorilla Que é um gorila Parece que ele saiu do exército E tá com uma bolinazinha Banana Tipo, preparado, mano Que bate Mas preparado Já viu um jacaré Cheio de preparo Assim Não vê, mano? O cara é um jacaré Com cinta Cheio de banana Como se fosse pistola Não vê, mano O cara é preparado Bateu fome na hora da luta Comeu uma banana Já é Agora indo para um anime De magia De fadinha Vamos para o Faritei Eu gosto muito desse anime Aliás, maravilhoso Muito bom Foi maravilhoso Se você não assistiu o Faritei Assiste, mas você tá perdendo Aí Se não assistiu Mas lá Temos o personagem Vulcan É um macaco De gelo Assim Agora Isso aqui é muito meme Por isso que eu já conheci Que a gente tá indo Para One Piece Monkey Deluxe Ele tem macaco No nome Tem jacaré No nome Não tem, cara Tem crocodilo Não tem Um anime Clássico Não sei se é tão clássico assim Mas é antigo Hunter Hunter Tem uma personagem Chamada Some Agora não sei se Some É o nome do macaco Ou não Acho que é o Some Só meu nome é o personagem Que anda com o macaco no ombro Eu gosto muito desse personagem Só porque ele faz as provas Lá Com o macaco no ombro Mano É muito louco Tipo Você não vê ninguém Caiga um jacaré Aí pra fazer a prova Mas é uma lagartixa Nisso E agora Não é nem filme Nem desenho Nem anime É um jogo Donkey Kong Os caras pensam Vamos fazer um jogo De macaco Mano Agora você já ouviu Os caras falam Vamos fazer um filme De jacaré Infelizmente Ninguém Ninguém Pensa nisso Porque é um Vamos combinar É uma ideia ruim né Tipo o jogo de jacaré Não Agora o macaco O macaco pula e joga a banana Tem alguma coisa maior que isso É engraçado É engraçado Até tem jacaré nesse jogo Mas é uns NPC que fica andando de um Pra frente e pra trás É uma coisa maior que ele faz né Pra frente e pra trás É Passar pro macaco Pular na cabeça dele E matar ele E continuar o caminho Entendeu Vamos voltar para o Boruto Vamos Óbvio que vamos Porque Naruto gosta muito de macaco Quer dizer Todo mundo gosta de macaco Só você aí Diferentão Porque gostar de lagartixa Mas depois desse vídeo Óbvio que você vai falar Pô Verdade Macaco é muito mais óbvio E da Tio Kong É No Boruto temos a menina chamada Noi 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 Noê Noé É um desse É um desse que eu acertei E ela tem um macaquinho Ela invoca um macaquinho Na verdade Ela não tem um macaquinho Ela invoca um macaquinho E esse macaco ainda fica grande Ele fica um putaço Pra bater nos inimigos Ninguém Ninguém Naruto Você não vai ver ninguém Naruto Vem evocando Um jacaré Não vai Eles evocam qualquer coisa Lesma Passa Camão Tudo Eles vão evocar ali Menos um jacaré Porque não tem graça Não tem graça Joga bota Jacaré Não tem joelho Não tem cotovelo Só vai andando assim Entendeu Chato pra caralho Continuando nesse país Chamado Estados Unidos da América Temos o famoso desenho Bob Esponja Que está lançando episódios até hoje Não para Cara, é imoral Essa informação eu soltei Nem sei se é verdade Mas beleza A gente ignorei Eu vi sua cara e falei Acho que não tá não Bob Esponja Tem um certo episódio Em que o Bob Esponja Vira um macaco Olha isso aqui Vocês acham que é mentira? Não é mentira Cara Nem sei se você tá focando Tá Bob Esponja é macaco Até tatuei porque eu achei muito engraçado Só tatuei porque eu achava engraçado Nem era nada assim O Bob Esponja é macaco Não era assim Ele podia se chamar um jacaré Mas não se chamou um jacaré Você não chamou Não macaco Porque macaco Aqui ó Macaco tá aqui É pra tá aqui, entendeu? Voltando lá pro Japão Temos um anime chamado Gintama E tem um personagem que é macaco Ele é um escritor E é um macaco Pra quem não sabe É referência ao próprio criador do anime Ele se fez do anime em forma de macaco Curiosidade pra quem né É um anime mais antigo Então tipo quase não é muito comum E ele poderia se chamar de qualquer bicho Ele poderia se chamar de macaco Por que mano? Eu também faria isso O macaco é muito Topê velho Uma vez O macaco consegue segurar as coisas com o pé Verdade Pega uma roupada Você tá com as duas mãos ocupadas aqui Pra você pegar alguma coisa Pega com o pé parceiro É isso O jacaré nunca vai fazer isso Nem com as mãos Nem com as mãos Voltando pros Estados Unidos de novo A gente tá sumindo e descendo aqui Temos a produção O Simpsons O Simpsons tem um palhaço aqui Tem a caminha dele aqui Não sei se ele tá mostrando mais aqui Esse palhaço aqui Chamado Krust Tá mostrando? Mostrou o testinho dele só Aí agora mostrou Esse palhaço chama Krust Ele tem como bichinho de estimação O macaco chamado o Sr. Benny Eu não me recordo Tem jacaré no Simpsons A única coisa verde que eu lembro Que tem aqueles EP Olho só bem grande Assim cabeçudo Só tem a cabeça E tem tábua Agora vamos para um desenho Muito famoso Ben 10 Ben 10 tem um alien Em seu relógio Em que ele se transforma Em um macaco aranha Não é um crocodilo aranha Um macaco aranha É um macaco com Condriz de aranha Ele tem É porque existe um macaco aranha E o cara falou Por que não fazer macaco aranha Porque você tá feia Literalmente Literalmente Ele se elevaram O sentido da coisa ali E é muito magnífico isso Eu não lembro de nenhuma Transformação do Ben 10 Em um dos desenhos deles Que é um jacaré É realmente Tem uma pedra Uma pedra Um cristal Um bolo de rio Tem tudo Menos um jacaré Que não tem Qual seria graça de virar um jacaré Sei lá Não sei o que é que é que é que é que é O jacaré não foi nada Existe Tá ali Então basicamente São todos esses desenhos E animações Que eu consegui reunir Para mostrar para vocês Que realmente Macaco é melhor Que jacaré Então por isso que King Kong Vai ganhar sim Do Godzilla Porque não tem nem como Macaco pula Macaco corre Tem todas essas habilidades Que um jacaré não consegue O Godzilla Ele consegue andar para frente Ele solta um raio pela boca Solta Mas ao ele soltar o raio pela boca Ele pula O Godzilla No filme Em todos os filmes dele Ele lutou com bichos Que não tinham toda essa Mobilidade Mobilidade E não conseguia dar soco Você vê até no trailer Que a gente faz um gong E já Vai dar um socão O máximo que O Godzilla consegue Assim no mano a mano É fazer isso aqui Entendeu? Porque ele não tem Não tem cotovelo Não consegue até dar um tapinho Ali Mas pô Comenta aí Mas é Team Godzilla Comenta também Comenta aí a sua tristeza Por ver esse vídeo E fala Pô realmente Macaco é muito mais Claro que jacaré Pode comentar A sua frustração Agora que eu Joguei na sua cara Que sempre vai ser melhor Que jacaré Não esqueça de Seguir a gente Nas redes sociais E se inscreva no canal Se você não for inscrito A gente tem mais um conteúdo De anime Caraca Você foi que foi Není Você acha que a gente Esqueceu de algum Macaco de qualquer Desenho Ou anime Pode comentar aí A caixa de comentários Está aí Para a gente interagir Eu vou estar Respondendo todo mundo Com certeza vai vir O Team Lagarto Falar Não O Lagarto é mesmo Eu já não consigo Tanto Tantas provas Que você Quer refutar Mas pode refutar Eu vou refutar A sua refutância Pode comentar Que eu vou refutar Você acha que eu vou Abandonar o Macaco Nunca Que é troca do cómico Vamos juntos Vamos juntos Até o próximo vídeo Falou Tantas provas Tchau.